O julgamento do jogador Robinho foi marcado para o dia 19 de janeiro na Itália. É bom lembrar, o atleta é acusado de estupro e caso seja condenado, a justiça italiana poderá pedir a extradição do atacante. A Corte de Cassação de Roma, que é a terceira e última instância da justiça italiana, vai julgar o caso a partir do recurso apresentado pela defesa de Robinho, que tenta mudar a condenação a nove anos de prisão por causa de violência sexual em grupo. A sentença deve sair no mesmo dia do julgamento e será irreversível. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.